Ok pessoal, estou de volta aqui no canal Ceará Acontece no YouTube e também na nossa página Ceará Acontece no Facebook. Também você pode seguir a gente lá no Instagram Ceará Acontece, também tem o nosso blog www.cearáacontece.com, lá você vai ver um resumo das notícias que foram destaque aqui na região e também no Brasil. As principais notícias. Bom gente, vou aproveitar aqui para elogiar o Neymonte, ex-vereador, ex-prefeito lá de Martinópolis. Ele cedeu uma entrevista para o radialista Zezinho Silva na Rádio União, no programa Jornal da União e foi muito bem na maneira como tratou do assunto, demonstrou controle, foi muito sábio nas suas palavras, ao contrário lá do vereador de granja, Aníbal Arruda, não é isso? Aníbal? Aníbal Filho. Sim, Aníbal Arruda, pois é, ele mesmo, que gravou um vídeo no Facebook, né, e eu assisti ainda um pouquinho, assisti se eu não me engano até um, acho que foi um minuto ou meio, foi dois, aí começou a dar logo náusea, eu parei, porque começou a constranger a população de Martinópolis, que mora na zona rural. Palavras características de um coronel, a minha fazenda, faz da minha família, é, e o meu curral eleitoral, vote nos meus candidatos, né, só faltou dizer isso. E não vote não que vocês moram na terra da minha família, senão vocês não sofrem as consequências, só faltou dizer isso. Aí constrangiu a população, não precisava estar citando aquilo não, não é pessoal, não foi desnecessário, precisava estar constrangendo a população, a comunidade. Mas isso não vem aqui, o assunto. Não vem ao assunto. O assunto aqui é a questão da entrevista, né, e a resposta do rapaz, se é que eu posso dizer assim, se eu posso chamá-lo assim. Ele mostrou nervosismo, né, descontrole emocional, aí já falou desse negócio de fazenda, constrangiu a população, disse que o Ney tava apagado. Bom, o que ele estiver apagado é porque ele quer, e falta de luz, serenidade, tranquilidade, o cara tem. E eu não tô punindo por ele não, porque eu não preciso. Pronto final. Eu não preciso de um trabalho eletivo, como vereador ou deputado, ou seja lá o qual for, pra me afastar do meu trabalho enquanto funcionário público, né, pra viver de mamata. Eu não preciso de trabalho eletivo. eu não preciso me eleger como vereador pra me afastar do meu emprego, né, eu não preciso. Então, eu posso falar, eu posso falar. Agora, quem se afasta do seu emprego, e aí depois tem que voltar, aí precisa de um emprego eletivo, pra poder continuar afastado, tem que ficar caladinho, né? Ficar caladinho. Agora, parabéns, Aníbal, né, parabéns pra você, por ter demonstrado realmente quem você é, que você deveria ter dado satisfação à população. A questão aqui, gente, não é que o vereador Neymonte vai sentar na cadeira, vai ocupar a cadeira. A questão aqui não é essa, é que o Aníbal fez tudo na surdina, em silêncio, não falou nada pra população, quietinho, traiu a confiança da população. Vocês acham que ele tá correto? Porque se ele fosse homem insuficiente, ele teria feito o seguinte, que ia dar satisfação à população. Como ele gosta de gravar vídeo, não gosta, tinha chegado, ó, Martino Apolense, meus irmãos, tal, não sei o quê, eu estou mudando, né, estou mudando o meu título pra cidade de Granja, meu domicílio eleitoral agora vai ser lá, porque eu pretendo seguir carreira lá. A questão é só essa. Não quero saber se tem motivado a ocupar, não. Isso aí é um problema dele. Ele tem que resolver com a justiça, não sei. O que eu estou aqui questionando é a questão de silêncio, silêncio. Ninguém vai dizer nada. Mais tarde, descobrir melhor, é, a população vai ficar sem saber que esse cara, por achar que não vai mais ser candidato a prefeito, porque não deram a oportunidade em Martino, e por também, até mesmo, que esse candidato a vereador em Martino vai ter que ralar muito e gastar muito pra se reeleger, então, melhor já sair daqui, senão vai ficar feio. Porque se ficar em Martino como vereador, dificilmente ganharia, dificilmente ganharia, então, já que também não posso ser prefeito da cidade de Martino, vou lá pra granja, porque lá tem um outro projeto, outro projeto que vai ser bom pra mim. Acho que ele tem pensado nisso. Essa é a minha opinião. Mas a questão, meu gente, é o povo. Onde é que fica o povo? Onde é que fica a população? Onde é que fica os 500 e tantos eleitores dessa pessoa? Você lá da Boa Vista, você da Lagoa Cercada, você que é lá do Alto Alegre, Jaguarapi, você que votou no Aníbal, no vereador Aníbal, você sabia que ele não vai ser mais candidato lá em Martinópolis e que a pretensão dele é ser candidato lá na cidade de Granja? Mudou o domicílio eleitoral. E mesmo que ele não seja candidato no município de Granja, porque a gente já tá aqui colocando isso pra você saber, ele transferiu e não sequer deu satisfação a vocês. Olha, o poder de colocar o vereador lá na cadeira, na cadeira, é de vocês. E ele tinha por mais do que a obrigação de também avisar vocês. Tá? E fica esclarecido isso. Eu acredito que o dinheiro que ele recebeu como vereador de Martinópolis não foi o suficiente, talvez, ter cobrido todas as despesas durante a campanha. talvez, talvez não tenha compensado e talvez sim. Mas, tá aí dado o recado mais uma vez aqui. A questão não é se Neymonte vai assumir, se Neymonte não vai assumir. Isso aí é problema lá deles dois. O problema é que ele não deu satisfação à população. Entendeu, pessoal? É isso que eu tô falando. Tá? E mais um Inter. Constrangeu a população. População. Minha fazenda, a fazenda tia da minha família. Hã? Tipo assim. Sabe? Não precisa. Nem feliz não. Não precisa. Chega, 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 chega. Encerrei esse caso aqui. Também vou dar uma pausa nos meus vídeos por enquanto. Tá? Mas quando for necessário eu vou estar aqui pra dar vez e voz a quem precisa quem contar comigo. Tchau, pessoal. fiquem em paz. Tá? Tô longe dessa política que dá nojo. Tô longe. Ninguém conte comigo em relação a questões políticas, não. Em relação aos meus meios de comunicação pode contar. Mas questões políticas não conte comigo, não. Ninguém conte comigo. Quando precisar qualquer candidato pré-candidato eleito ou não precisar que eu divulgue que eu dê mais publicidade que eu amplie mais a visibilidade de alguma informação eu estarei aqui independente de quem seja de quem seja do lado A do lado B eu vou fazer isso. É só me procurar. Agora quem me procura eu não sou obrigado a estar divulgado de ninguém que me procura e de quem não me impede. Tá? Só faço com quem me impede. E é a pessoa uma pessoa capacitada que peça aí sim. Não é qualquer babãozinho não. Tá bom? Ficou esclarecido? Então mara que tenha esclarecido. Tchau, tchau pessoal. Fiquem em paz. Até mais. Vou continuar fazendo meus vídeos de tutorial. Isso aí vou continuar fazendo. Ensinando que eu acho que é isso que é a minha missão. Tchau. Tchau. Tchau.